Meu avô sempre contava Nas festas que ele chegava Barulho estava formado Um dia numa vendinha Vejo o que ele foi fazer Puxou do seu parabelo Não deixou ninguém correr Abriu um garrafão de pinga Pediu pra todos beber No meio tinha um velhinho Que não quis obedecer Aquele pobre velhinho Foi falando sem receio Não bebo porque não posso Me suplico de joelho Valentão sem piedade Foi lhe surrando de reio Pediu pro velho beber Um copo grande e bem cheio Velhinho puxou o revólver Que atirou no valentão A bala foi bem certeira Que acertou no coração Aquele homem valente Caiu morto no chão Nesta história verdadeira Que sirva como lição Aquele homem valente Que a pessoa não se apressou no coração